E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo, Continuantes Detonados de Streets of Hage 3, Barknuckle 3 pra Mega Drive. Aqui é o seguinte, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês o final mal 0 e o final mal 1, ou final ruim 0, final ruim 1. Igual eu falei no vídeo anterior, aqui eu tô fazendo agora a versão que a gente não salvou o General ou o Chief, na versão americana. Então todo mundo com cara de velório, lá atrás não tem o rapaz, os rapazer, o tiozão sendo salvo. E todo mundo meio tristonho ali. Aí a gente vai pra uma fase diferente, que nem eu falei, a fase 6 divide os caminhos, né? A gente vai pra fase final diferente, que é essa aqui da prefeitura. Só que antes de fazer ela, eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar pra vocês primeiro de tudo o final ruim, ou final mal 0. Por que eu chamo de 0? Porque ele só existe na versão americana do jogo, se você estiver jogando na dificuldade easy, na dificuldade fácil, beleza? Então eu vou mostrar ele agora, assim que ele acabar a gente volta aqui e eu mostro o final mal 1, que existe em ambas as versões. Na japonesa, que é a primeira versão feita, na original, e na versão americana, final mal 1. E daí no próximo vídeo eu mostro o final mal 2 e o final bom, que é o final verdadeiro do jogo, beleza? Então vou cortar pra vocês agora pra vocês verem o final mal 0. Pronto, agora pessoal, vamos fazer aqui o final mal 0. Versão americana do jogo, dificuldade fácil. Essa aqui é a fase 5. Fase 5 do jogo. Que é muito semelhante, né? Eles fazem pra dar aquela impressão, ou filantra. Aquela impressão que o jogo vai terminar igual o 1 e o 2. Mas quem zerou o 1 e o 2 nem jogasse aqui no fácil, não, com certeza. Uma sacada meio bola fora da... Da cega da América. Quem zerou o 1 e o 2 pra entender a referência, não ia jogar isso aqui no fácil, com certeza. Ah, não sei que só tenha zerado no fácil também, vai sabendo. Esse é um cara bem no bom, só zerou o 1 e o 2 no fácil. Aí faz sentido, mas acho que a chance das pessoas veram isso é muito pequena. A chance da quantidade das pessoas, a quantidade de pessoas que fizeram isso. Os nomes são muito estranhos na versão americana. Pera aí, Gulute, Goloye, Gold, Gold é um D. Gold, tipo, douradinho, sei lá. Acho que a referência é o fato do cara ser loiro. Enfim. Oh, mas não acabou ainda. Seu Noia, some daqui. Você é tão podre na versão japonesa quanto na versão americana do jogo. Agora o Mr. X... Ah, as tiazinhas todas comportadas, todas vestidas. Os gringos deram um açaí e uma blusinha pra elas, pra elas ficaram só de lingerie na rua. É só japonês mesmo, né? Pra fazer a mina sair na rua com chicote e lingerie, tá certo. Perfeito pra ela mostrar que ela é uma soldada do sindicato do crime do Mr. X. Ai, não conseguiu fazer o chute que ele tá na barriga. Tá, agora o Mr. X vem. Aquela velha história, por exemplo, ele roubou uma chatice. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Não é porque a dificuldade é fácil, porque ele tá muito mais fácil. Ele continua sendo um chato. Ainda mais porque aquele é o último chefe, né? Mas é aqui, ó. A mesma tática. Você conseguiu da voadora, ótimo. Se não, corta ele com especial. Ah, vocês repararam como é que o Sammy tá estranho, né, cara? Com essa roupa colorida aí. Eles mudaram as cores de todos os heróis pra versão americana do jogo. E ele cai bem, ó. Opa! Ah, droga. Tô sem estrelas ainda. Então não dá pra rolar por baixo do negócio dele. Tem que dar voadora mesmo. Ah, é. Mas eu uso especial que corta, então eu fico invencível. É só felicidade. Voa! Pronto. Resolvido a treta. O Robô-X já era. E vamos curtir o final exclusivo desta versão. Skate. Ah, já tem que colocar o nome aqui. Ah, já tem que colocar o nome aqui. Você jogou esse jogo como um novato. Você vai ter que ser melhor que isso pra derrotar o Mr. X. Nós vamos tentar mais duramente, amigos. Nós devemos tentar. Nós não vamos deixar esse maníaco tomar controle da cidade. Então é isso. Fica aí o desafio, né? Pra gente zerar o jogo no normal ou no difícil. E aí o final exclusivo. Beleza. É esse que eu chamo de final zero, senhoras e senhores. Reforçando mais uma vez. Só existe na versão americana do jogo. Jogando na dificuldade easy. Na dificuldade fácil. Bora agora pro outro final. Final mal 1. Ok, voltamos pra cá então. E vamos final... Opa. Vamos rumo ao final mal 1. E temos aqui... Ah, barras de ouro, claro. Ótimo lugar pra guardar barras de ouro. Uma lata de lixo. Pública, né? Meio da calçada aqui em frente à prefeitura. E qualquer um pode pegar. Tá certo. Lógica de jogos beaten up. Ai. Então tá, então. Então, eu não sei se eu já disse isso. Acho que eu já comentei, sim. Eu acho pessoalmente essa fase aqui. Do final mal 1. Mais difícil do que a fase que vai pro final mal 2. Ou pro final 1, né? Eu acho mais difícil, sinceramente. Apesar que ela é mais curta. Mas ela tem muito esses carinhas aí com armas. De fogo. E os inimigos aqui. Muitos deles tem muita vida, claro. Então, é chato lidar com eles. Mas eu prefiro muito mais a outra fase lá. Que a gente vai ver no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui vai ser, então. Final mal 0, né? Que vocês já viram. E o final mal 1. Aí no próximo vídeo. Final mal 2. E o final bom 1. Que é o final verdadeiro do jogo. Vaza, tia. Palhaça. Pô. Ah, uma coisa que eu não falei. Esqueci. Algumas armas. Além do ataque especial com 2 pra frente. Porra. 2 pra frente B. Né? Que cada personagem tem com 1 ou 2 armas. Algumas também tem ataque especial com A. Aqui, ó. Não. Pra frente A, no caso. Espera. Tinha que encher a barrinha ali. Seria o que? No caso do skate aqui. O semi vai dando uns soquinhos, né? Só que com o bastão ou cano de ferro. Você segura pra frente A. O que ele faz? Ele gira, irmão. Ah, moleque doido. E ele gasta a vida da arma. Mas ele não gasta a barra de especial dele. Bacana, né? Eu não lembro quais são as armas que os outros personagens têm. Esse ataque especial. Mas vai funcionando aí que vocês descobrem. É mais um golpe legal do jogo. Que eu não lembrava. Fiz sem querer treinando aqui. Falei, nossa, verdade, cara. Esqueci de falar desses golpes. Não são todas as armas. Porque, ó. Por exemplo. É. Aqui, ó. Com a faca. Ele não tem ataque especial exclusivo da faca no botão A. Já com o cano de ferro e o bastão anitinho. Você tá acabado de ver. Ai. Achei que ainda a faca ainda tinha a vida. Tacar no tiozinho aqui. No bronze. Ali atrás da prefeitura. Estamos chegando no nosso objetivo. Só quem dá alguns capangas no caminho. Vem, carma. Opa. É, eu prefiro mais elas na versão americana mesmo. Na versão japonesa original mesmo. Só de lingerie. Com aquele monte de roupa da versão americana é muito legal, não? Olha as conversas do garoto verde. Tá. Ah, vamos respeitar a versão original do jogo, né, cara? Os japoneses desenvolveram, pô. Fica assim que eles queriam. Dá licença. Opa. Que não, espertão. Ai. Passei por baixo, palhaço. O negócio de rolar aqui nesse especial dele. 3D é muito bom. Esse cara parece o Didi Bocó. Já falei isso antes. Ai, tia. Por que faz isso comigo? Sua pervertida. Sai daqui. Esses caras ficam o tempo todo um de cada lado da tela, bicho. Pra me pegar de surpresa. Não pegarão. Aqui, ó. Né, cara? Cadê o outro? Quase. Droga, pegou. Mas tá bom. Tem um Fran aqui. Eu já encho a pança. E acabo com esses aqui. Só sobrou a glória. Vamos, glória. Vamos forçar. Vem, vem. Levanta. Ah, não acredito que ela escapou. Eu queria entrar na cabida cheia. Ah, bom. Esse pouquinho talvez até enche. O jogo às vezes dá um pouquinho de vida pra gente. Deu. Na mudança das cenas. Agora aqui dentro o bicho complica. Por causa desse carinha, ó. Que é aquele chamado Sway. Só que ele tem nome de Vice normalmente, né? Na versão básica dele. Na verdade, esses dois. Esse palhaço desse Harley. Aqui também chama Cassino aqui, ó. Como vocês viram. E esse outro aí. Por quê? Esse loirão aí, ele defende bastante. Enche o saco. E o outro da bandana na cabeça, ele agarra muito nosso personagem. Então, meu. É uma chateação, velho. E essa parte de dentro da prefeitura aqui. Falando isso que eu esqueça. Uia! Sério que eu achei uma vida aqui? Tem uma vida aqui, velho. Não sabia. Nossa, que delícia. Jogando e aprendendo. Uma vida atrás desse vasinho aqui. Legal. É... E essa parte da prefeitura aqui dentro. Aí, agarra o pilantra. Olha o tanto de vida que ele maluco tem. Aí. Ela me lembra duas fases. Ela me lembra a última fase do Street of Rage 1. Que é o prédio lá do Mr. X, né? Que a gente vai da direita pra esquerda. Ao contrário de todo o que tem Up. Que é sempre da esquerda pra direita. E ela também me lembra a última fase do Final Fight. E de enfrentar o chefe final na cadeira de roda. Aqueles uma besta de mão, pá, no prédio. Que é uma fase também assim do interior, né? Toda chique, pá. Então me lembra essas duas fases. Não quer dizer que é igual, né? Lógico. Só lembra. E traz memórias, né? Bacana. Eu pretendo fazer futuramente aqui no canal um Final Fight também, pessoal. Não só um, né? Tem três. O original pra Arcade. Ou talvez na versão de Sega CD. Que é muito bom também. Melhoraram algumas coisas e mantiveram todas as fases do Arcade. As características básicas. E aí o 2 e o 3 façam a versão do Super Nintendo, né? Que não saiu. Não saiu pra Arcade. Se eu não me engano, não saiu pra outro videogame. Foi o exclusivo da Super Nintendo. Mas é um beat'em up muito bom também. Final Fight 1 marcou o estilo, né? Determinou muita coisa. Que todos os beat'em ups que vieram depois. Beat'em ups. Que vieram depois. Copiaram, né? Como próprio. Vocês já feijam aqui. Então o Final Fight tem que ser mostrado aqui no canal também. Futuramente. Vai ter. Opa. Só que eu preciso treinar. O Final Fight 1 é bem difícil. Preciso treinar bastante antes de gravar ele. Por isso. Sem previsão de data, por enquanto. Ó o cara me dando olé, velho. Eu não acredito nisso. Vai dar... Olha aí. Engarrou ainda. Vai dar olé na sua avó, filha da mãe. Peguei. Peguei. Agora eu peguei. Vamos ver. Olha a minha vida, cara. Ixi. Veio a galera peso pesado. Ah, beleza. Não é perfeito, né? Ai! Iha! Sai fora. Olha o tanto de vida que o Big Bang tem. Pra quê? Tanta vida pro Big Bang. Fala pra mim. Eu tô evitando ir pro canto direito da tela pra não... Ah, droga. Isso aí é... Incortável. Pra evitar, tem que lutar aqueles tiozinhos também. Mano, você tem muita vida, velho. Vai, voa, Big Bang. Quanto menos gente pra gente resolver aqui, melhor, né? Vamos com calma. Sem desespero. Opa! Tá bom. Ficou de costa. Levou o Croc. Ai! Como que eu não acertei esse cara? Nossa, mais um. Bongo. Vem, bongo. Vem. Pô, mas era pra vir um bongo só, não dois. Que droga, hein? Vai, vamos despertar aqui. Nossa, o terceiro ainda. Eu já ia chamar os caras pra porrada, mas que bom que ele veio. Já acabo com ele. Toda essa galera junto ia dar um trampo, hein? Vamos lá. Boliche! He, 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 he. Gold. Opa. Boliche. E boliche de novo. Nossa, um zera, bicho. Pronto, foram os dois. O bronze e o gold. Não. O gold ainda está entre nós. Pronto, vai pro hospital. Vai dormir um pouquinho na maca lá. E agora, finalmente, o chefe final aqui desse final 1. Final mal 1. O general está ali. Seria o Chief na versão americana. Pá, discursando. Aí nossos heróis falam que isso é uma fraude, é mentira, barará. Quem que é esse cara? Está louco. E ele se revela. É o Shiva. Disfarçado, transformado, sei lá. E ele fala que vai quebrou a sua cara. Aí é o seguinte. Deixa eu pausar aqui. Exatamente onde está o meu personagem. Ele é o Sammy. O skate na versão americana do jogo. Atrás dele, tem uma maçã. Na verdade, tem duas. Se eu pegar uma e sumir, depois de um tempo aparece a outra. Então, ali tem basicamente duas maçãs. Bem no meio da cena aqui. Atrás da cabeça do repórter. Na frente do meu herói, onde tem vários repórteres. Um com a mão pra cima ali. Outro tiozinho perto da câmera. Tem dois montinhos daquelas barras de ouro. Que tem três barrinhas de ouro. Tem dois montos daqueles. Cada um dá 5 mil pontos. Atrás da câmera, um pouquinho mais pra cima. Tem dois frangos. E lá no começo da cena, na esquerda. Atrás do primeiro repórter ali. Tem também dois montinhos de barras de ouro. Ou seja, nessa cena aqui tem quatro barras de ouro. Quatro montinhos de barras de ouro. Cada montinho tem três. 20 mil pontos, então, em barras de ouro. Aqui no meio tem duas maçãs. E lá no canto tem dois frangos. Só pra vocês saberem. E lutar com esse chifre é chato, cara. Eu acho pior lutar com ele. Do que lutar com o... Do que lutar com o chefão final do jogo. Vamos lá. Mas pra lutar com ele é basicamente isso. Você tem que conseguir derrubar ele. E você fica na linha dele dando voadora. Às vezes ele te corta, às vezes não. Isso aí foi bom. O negócio é não apavorar. Mesmo que ele defender, continua batendo. Ai, caramba. Dá pra ter jogado ele com o C e B ali. Aí, peguei as duas barras de ouro daqui. Ah, fiquei muito perto. Ué, vai derrubar ele não, pô? Continuou batendo, mas ele defendendo. Vou pegar uma maçã aqui já. Aí, outra ficou ali. Às vezes a outra não aparece. Ô, miserável. Cortou. Tá bom. Ó, praguento. O negócio do chifre é não ter medo dele. Aí, ó. Caiu. Aí. Não fique perto. Porque ele faz essa voadora invencível aí. Eita fé, tá me espancando. Aí, calma, calma. Sem desespero, sem apavoro. Aí, derrubei. Peguei distância. Dei outra voadora. Pelo menos uma você quase sempre acerta. É quase impossível não acerta a primeira voadora. Aqui no caso acertei duas, tá bom. Ah, droga. Vou pegar o frango aqui. Peguei um. Peguei os dois outros. Agora só falta um frango pra acabar todos os itens aqui. Não precisa pegar, claro. Mas é bom, né? Você ganha mais pontos. E a comida sempre ajuda. Aí, ó. Fica em linha com ele dando voadora. Não tem erro. Ah, agora ficou bom, hein? Olha o tanto de vida que ele já perdeu. Bom, quando acerto especial também... Droga, não deu tempo de sair. Quando acerto especial também é bom. Não. Ele te agarrou assim. Aperta o botão A normal pra se livrar. Isso. Vem, Shiva. Vem. Ah, escapou. Fica muito longe dele não, que ele corre em diagonal, cara. É muito roubado isso. Ó, repare que a porrada normal tira mais vida com ele defendendo do que voadora. Caiu, ele vai morrer. Então vou pegar outro frango aqui. E agora eu acabo com ele. Ah, miserável. Quero acabar com você aqui, no meio da galera. Não deixou. Então vai. Você vai receber, Shiva. Pra Guento. Não vai. Ok. Nossa, que golpe massa. Vou até dar um... Ué, cadê os flechas? A galera sempre tira um monte de foto. Ele morre. Bugou a bagaça. Que droga. Fala, vou até dar um mortal aqui. Fiquei apertando o botão pra ele dar o chute, pra dar um mortalzinho. Mas tá bom. Aí o Zanta falando que deve ser uma fraude, prenda, não sei lá. Qualquer coisa assim. Não leio japonês. Ele fala com o Mr. X. Cadê o Mr. X? Barará, barará. E a questão é que nesse final aqui a gente não sabe onde está o Mr. X também, né? O que ele fez. Só sabe que o general lá, o Chief, morreu. E aí está o final Mal 1. Que existe em todas as versões do jogo. O Mr. X não foi encontrado e o Shiva foi capturado. Aí fica a pergunta, né? Fim? Pois é. Não é o melhor fim de todos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, avaliem e comentem. No próximo vídeo eu vou mostrar então o final Mal 2 e o final bom. Que é o final verdadeiro. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Fui.